O verão está chegando, só não sei aonde, porque está só chovendo nessa cidade. Gente, hoje é dia de provar biquíni. E hoje que eu decidi provar os meus biquínis, resolveu chover, né gente? Resolveu chover! Hoje que eu ia pegar uma piscina, que eu ia pegar um sol, né, porque eu tô muito branca. Na verdade eu moro em Santa Catarina, né, aqui no sul. E tá bem complicado, porque aqui tá chovendo já fazem uns 3 meses direto, 2, 3 meses direto. Tipo assim, são poucos dias de sol. Se vocês acompanham aí as notícias e tal, vocês devem estar vendo, né? Inclusive já comenta aqui embaixo de onde você é, qual é a sua cidade ou o seu estado, aonde você mora. E se você for do sul, se você mora aqui no sul, comenta emoji rosa. Então hoje eu vou provar meus biquínis, porque temos uma barriga grande por aqui, muito grande. Então eu vou provar os biquínis que eu usava antes da gravidez. Aqueles biquínis quando eu estava sem barriga. É, muita coisa eu doei, gente. Muita coisa eu já tirei fora, porque eu não gosto de acumular coisas. Então, vamos provar o que eu tenho aqui. Meus biquínis ficam nessa gaveta. Eu tinha muito, tá? Eu tinha essa gaveta lotada de biquínis. Só que assim que eu engravidei, eu já doei. Eu tirei muito. Tipo os P que eu usava, alguns M, eu já tirei. Aqui eu selecionei alguns, que eu acho que servem ainda. Porém, eu estava vendo esse aqui, ó. E esse aqui eu tenho certeza que não serve, tá? Esse aqui, ele é um G, ó. Tamanho G, tá vendo? Só que ele não serve, porque ele é de cintura alta. Eu comprei depois que o Tom nasceu. Tipo, o Tom nasceu e depois, no pós-parto ali, né? Só que olha esse aqui, gente. Essa micro calcinha. Gente, olha. Miga do céu. Enfim, eu vou selecionar aqui alguns biquínis. Então já deixa muito, 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 muito like. Ei, pera. Já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Vou montar alguns vídeos praia, pra gente ver como está a situação. Ó, por exemplo, assim, ó. Esse biquíni aqui, azul, é um biquíni que eu já tenho há uns 4 anos. Tá na hora de passar pra frente, né? Então, eu vou provar ele também, tá? Então vamos lá selecionar. Vou provar esses aqui, ó. Tudo bem colorido. Ó, esses eu vou provar junto com vocês. Eu já vou colocar a foto, porque o primeiro biquíni que eu vou provar vai ser esse daqui, ó. Que ele é de listra. Eu usei nessa foto aqui. Eu usava muito pra andar de jet ski, porque ele é shortinho, né? Então é mais confortável, assim, pra usar, né, andando de jet ski. E ele tem um top também, ó. Então eu vou provar esse aqui primeiro, essa roupa aqui de praia. Que eu acho que vai ser visto, a faixa vai ficar esquisito, por conta da barriga mesmo, né? Então vamos lá. Estão preparados? Editor Luz na Passarela. Ai, meu Deus, tá apertado. Deixa eu fazer assim. Meu Deus do céu, eu tô com uma melancia. Tá apertado, viu? Aqui, ó. Eu não gosto de coisa apertada. Mas no busto serviu. Ó, no busto tá bem bom. Inclusive, esse aqui é da Shein. E eu só não gostei disso aqui, eu achei que ficou feio. Eu acho que eu faria outra amarração, ó. Mudaria. Talvez faria assim, ó. Ah, mas eu acho que dá pra usar, né, gente? Ficou legal. Só tá bem apertado. Então eu teria que usar logo. E se crescer mais, não vai servir. Então eu faria uma amarraçãozinha assim, eu acho que ficaria super estiloso, né? O que vocês acham? Gostaram? Gostaram, look 1. E aí? É, tá bem apertadinho os shorts, mas dá pra usar ainda, assim. Mais algumas semanas dá pra usar. Se quiser sol, já dá pra eu colocar, né? Então vamos agora para look 2. A peça 2 de biquíni. Essa nota 8. Vou aproveitar que eu tô na onda dos cos altos e vou provar esse aqui que é cos alto, tá? Esse aqui tem certeza que não vai servir, mas ele é G. Tipo, ele é grande já. G é grande, né? Então, vamos ver se esse aqui vai servir. A cor dele é bem bonita, mas pode ter que ficar apertado. Não sei. Eu não gosto de biquíni de cos alto pra grávida. Eu acho muito feio. Ó, meu Deus do céu. Acho que é sempre que é mais bonito, né? Eu não gosto de biquíni de cos alto pra grávida, gente. Eu não acho bonito. Mas esse aqui é o segundo look, nota 5. Eu não gostei do caimento do biquíni como ficou em mim, tá? Prefiro eu sem a barriga. Não gostei, não. Mas o busto seja certinho, meu busto não cresceu muito na gravidez. Então, servi, serviu e não tá apertado, tá? Esse, só que eu não gosto do caimento, tá? Eu acho que fica muito feio. Biquíni de cos alto pra gestante. O que vocês acham? Não gostei. Nota 5. O próximo biquíni vai ser esse azul aqui, ó. Eu usei ele nessa foto. Inclusive, eu usei lá em Porto de Galinhas. E foi antes de engravidar. Eu usei, tipo assim, uns 4 meses antes de engravidar. Do tom ainda. Então, assim, né? Era o meu corpo antes de ser mãe. Então, vamos ver se isso aqui serve em mim ou não. Inclusive, ele é cortininha. E eu acho que ele é tamanho M. Então, vamos provar ele agora. Esse eu vou mostrar de outro ângulo pra vocês. Pelo espelho serviu, viu? E olha como ele é largo. Ele é bem largão. Eu achei que não ia servir, porque esse aqui faz muito tempo que eu não usava. E eu usei antes de engravidar do tom. Então, era o meu corpo antes, ó. Mas serviu super. Aqui no peito, talvez, esteja um pouquinho pequeno. Mas aqui, olha só o tamanho disso aqui. Eu acho que dá pra usar por muito tempo ainda. E tá super confortável, viu? Então, esse 10. Esse aqui, eu usei tanto, tanto, tanto. Usei na gravidez do tom. Usei antes, usei. Meu Deus. Esse aqui, eu acho que foi o pequeno que eu vou fazer na vida. Acho que eu nem tô conseguindo mais olhar pra ele. De tanto que eu usei. Então, eu vou provar ele agora pra vocês, tá? Como que tá nessa gravidez agora. Então, posta aí, editor, uma foto usando na gravidez do tom. E agora, eu vou provar agora. Vamos ver se tem muita, muita diferença. Mais um desfile. Mais um desfile. Bora pra mais um desfile. Bora, bora. Vamos lá, passarela. Esse tá lindo. Nossa, muito lindo esse. Eu amei. Eu amo esse biquíni. E olha que eu tenho ele há uns 3 anos. Tipo assim, eu tenho há muito tempo. Eu amei, tá? Vocês gostaram? Gostei, viu? Ficou bem bonito. Então, vamos pro último biquíni agora, que vai ser esse daqui. Esse aqui, acho que é apertado. Esse aqui eu usei faz muito tempo. E ele é tamanho M, ó. Ele é tamanho M, tá vendo? Então, vamos provar agora esse. Tá muito pequeno. Gente, olha isso aqui. Pequeno. Muito pequeno. A calcinha serviu, né? O látio no quadril não deve ter aumentado tanto. Mas, ó. Tá muito pequeno, credo. Horrível. Eu vou ficar assim, ó. Tá horrível. Muito pequeno. Eu vou tirar isso aqui. Não vai mudar pra Bruninha. Porque, olha lá, vai servir. Nossa, gente. Tá horrível. Horrível, horrível. E deixa eu trocar. É, estou precisando de biquinis novos. Inclusive, comenta aí aonde vocês compram os biquinis de vocês. Quero dicas de loja. Um super beijo a muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.